Um homem de 35 anos ficou ferido após capotar o veículo que conduzia na rua Guilherme Fasolo, bairro Maria Gorete, em Bento Gonçalves, na noite desta sexta-feira, dia 10. Ele conduziu um veículo chevette no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle do carro em uma curva e capotou, atingindo a traseira de uma caminhonete Cross Fox. Os dois veículos são emplacados na cidade. A vítima foi atendida pelos bombeiros e conduzida com algumas escoriações e um corte profundo na cabeça para o Hospital Taquini. O trânsito ficou bloqueado no mesmo sentido e lento no sentido contrário. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.